Boa noite, pessoal. Que saudade de vocês. Mais uma semana que se inicia pra mim, né? Porque pra mim se inicia toda quarta-feira, a partir da hora que eu tô junto com vocês, com essas pessoas iluminadas, com essas pessoas maravilhosas. Cada quarta-feira, um guerreiro, um soldado, um pessoal que vem aqui sempre com essa energia. Aí o pessoal pergunta por que o Dorin entrevista as pessoas terapeutas. Por quê, gente? Porque o mundo é muito grande. Então, todos nós se unimos, todos os países, todas as religiões, todos os terapeutas se unirem. A gente vai formar vários soldados e vamos conseguir vencer essa energia negativa que está aí, essa frequência que o pessoal hoje não estão conseguindo, né? Pegar a mesma frequência, ficar na mesma energia e fica muito difícil isso. Hoje a gente trouxe aqui pra vocês a Cleide Cordeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dorin. Porque a mulher veio do Rio direto pra cá, gente. Não é isso? Exatamente, saí do Rio de Janeiro direto pra cá, pra prestigiar aqui, primeiro a TV Galáctica, que milhões de views, né? Que a gente sabe que tem. Mas também pelo convite do Rodrigo Campos e daqui vou pra Santos dormir em casa, depois vou ao Rio novamente e assim vai. Tarefeiros, né? Tarefeiros do bem. Isso que é importante. E ó, gente, vocês estão olhando na plateia, tá lá, ó. A Silvia vai fazer assim, ó. Silvia Luz! Daqui a pouco a Silvia Luz tá aí com essa energia maravilhosa. Olha, gente, a mulher fala bem. Eu vou te falar, ela tinha... Eu conversei um pouquinho nos bastidores ali com a Silvia Luz e ela tinha que narrar futebol, gente, porque ela fala muito bem assim. Então passou para a esquerda, passou para a direita e ela tem uma história assim que ela começa mais ou menos nessa base, tá? Não percam, daqui a pouquinho, tá bom? Cleide, como começou essa vida sua de terapeuta aí? Menino, essa vida de terapeuta exatamente com a mesa quântica estelar tem uns três anos, né? E foi sempre assim, a gente vai pedindo, esperando receber ajuda de alguma forma. Comigo não foi diferente, sempre fui muito curiosa em relação à mediunidade, à espiritualidade, as técnicas que tem aí, que hoje são cada vez em maior número. E daí apareceu uma terapeuta que convidou a minha irmã, que me convidou, depois eu fui até a Glaucia, da Glaucia eu fui até o Rodrigo, e do Rodrigo tô aqui. Foi dessa forma. Não, peraí, vamos voltar tudo de novo. Vamos voltar isso aí, não há três anos atrás, vamos voltar isso aí, há quatro anos e meio atrás. O que aconteceu esse um ano e meio, até você antes de conhecer o Rodrigo? É isso que eu quero saber. O que você estava sentindo? Por onde você passou? Lógico, a gente não vai comentar sobre o que aconteceu oito anos atrás, que não vem ao caso. E nem quando você era adolescente, que veio essas perturbações que você tinha, essa evidência maravilhosa que eu sei que você tem, essa energia aí. Vamos falar sobre isso, mas começa de um ano e meio pra cá. Como você foi caí-la? Quatro anos e meio. Eu acho que assim, a gente tem um chamado o tempo inteiro, na verdade. Mas há quatro anos e meio eu estava numa situação no meu trabalho, pedindo transferência pra outro, mas com uma interrogação muito grande. que era assim, poxa, eu sei que eu tenho essa sensibilidade, mas principalmente essa curiosidade pra trabalhar com o ocultismo, misticismo, enfim. Mas era um momento muito crucial, porque eu tinha dito pra mim, né, e pra todas as pessoas que me acompanham espiritualmente, que ou eu teria algo que eu pudesse fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, falar uma linguagem simples, fácil, rápida, ou eu não teria mais nada. E aí foi um momento que eu me desfiz de uma série de objetos que eu tinha, de livros, inclusive, e falei, chega, eu já tenho muito conteúdo e agora eu preciso do material pronto. Certo. E foi uma busca, na verdade, nada assim, vou procurar na internet, vou falar com pessoas, não. Foi uma busca, uma busca minha, muito mais íntima, muito mais pessoal, e aquilo que eu acredito até hoje, que é muito mais quântico do que físico. E por isso que eu te digo, foi quando eu passei por esse momento, né, de até mesmo psiquiatra, e tomar medicação, porque eu acho super válido, né. Mas o que você sentia, assim, que você teve que procurar um... Era uma inquietação, na verdade, né, Dorinha? É uma inquietação muito grande, porque você tá buscando respostas, e respostas que você não encontra em você, e nem nada que eu tinha visto lá fora. Então, foi uma questão, até na época, o meu marido falou assim, você precisa, né, porque tava... era uma mistura de tô estressada, de tô angustiada, de tô deprimida, o que que é isso, e o que eu conhecia, além de tudo que eu já tinha estudado, eu queria algo, uma resposta física, então eu fui buscar um tratamento físico. Certo. Marquei, fui, e acho super válido também, recomendo, e eu acho que de vez em quando a gente tem que continuar indo, mas foi nessa procura, nesse momento, que quando eu desisti, falei, não, nem é um medicamento, nem é esse tipo de terapia, e eu preciso de uma resposta, preciso de uma resposta mais clara. Foi nesse momento que ofereceram uma mesa, e foi muito engraçado, porque foi assim, vamos oferecer uma mesa, eu falei, ah, gente, tudo bem, é mesa branca? Bora, bora. Não, não é mesa branca, mulher, presta atenção, não é mesa branca, é uma mesa quântica. É uma mesa quântica legal, nunca tinha ouvido falar sobre, nem mesa radiônica, mas foi numa consulta que a minha irmã fez, que a pessoa que a atendeu, me atendeu online, por isso que quase todos os meus atendimentos são online, quase todos, é super válido, porque em quatro dias eu senti uma diferença enorme, como se o meu chakra superior ali abrisse, e algumas respostas viessem imediatamente. E a partir daí, eu busquei o curso com a Glaucia, e depois o curso de operadora, o Rodrigo me iniciou na técnica como professora. Então, eu não tenho dúvida de que o mundo quântico, ele responde muito mais rápido do que o mundo físico, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu tenho muitos clientes que eu digo, ah, Cleide, eu prefiro o presencial. Eu falei, cara, faz online, faz online que você vai sentir da mesma forma. E é incrível, porque, como eu disse, a maioria é online, e todos eles têm muito resultado. Mas, essa intuição que você tem, que, vamos dizer assim, que hoje, vamos dizer um preidiano muito forte, né? Que está aí, do seu lado, que, na verdade, você, como começou na Umbanda, que a gente sente, assim, uma pessoa que tem uma energia forte, né? Forte, forte, como fala a minha mulher, forte. Você, atendendo a pessoa pessoalmente, olho no olho, como seria? Não, eu atendo o olho no olho. Como é? Eu atendo o olho no olho. É assim, eu tenho muito mais facilidade online, só que no olho, por olho, aí eu vejo. Aí eu vejo, né? Mais, até. Eu nunca me iniciei na Umbanda, na verdade. Eu sempre estudei, né? E tem os livros até hoje, acho que a gente tem que ter essa base, né? Certo. Principalmente quando se trata de religião, e foram eles que começaram. A gente não pode desmerecer. Mas, o pessoalmente, quando eu atendo pessoalmente, a energia é bem diferente, só que eu me canso mais. E eu acho que a pessoa se cansa mais também. Também, você é esponja, né? Como é que você foge disso, porque você é esponja? Não, e eu acho que... Mas, o bom agora é que você tem a mesa, que a mesa já te ajuda, já brinda na hora, já limpa tudo, né? Quando eu faço atendimento, é como eu costumo dizer para os meus alunos até, não tem como você fazer uma mesa, um atendimento, e ficar cansada a ponto de eu preciso dormir porque eu me desgastei. Certo. Quando eu digo estar cansada, é assim, nossa, parece que eu falei com uma multidão. Certo. Não só com aquela pessoa que está na minha frente, mas parece que eu falei com uma multidão. E, às vezes, é assim, espera só um pouquinho porque tem uma mensagem ou tem alguma coisa, e aí eu interrompo o atendimento, às vezes, para dizer o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. E online, não. Eu falo, pessoal, colabora aí com a frequência da internet, por favor, me ajuda. E aí fica mais fácil para mim, fica mais fluido, eu acho, o atendimento. Ele não é assim tão demorado pelas interrupções que podem acontecer. Entendeu? Pessoal, vocês que estão vendo pelo Facebook e não estão vendo pelo YouTube, porque o que acontece? Eu tenho duas celebridades aqui que elas fizeram um pedido para mim, e eu, como gostei muito dessas duas aqui que já começaram a falar assim comigo, o que você acha, Dorinho? Eu sou muito de escutar o que as pessoas falam comigo, porque a gente tem que escutar. Amanhã vai estar o programa delas no YouTube, cada uma com o seu. Eu vou abrir ele no Facebook e vai estar inteira as duas. E amanhã eu vou abrir para elas, que elas me pediram. E aqui a gente está assim, aberto aos conselhos, porque não importa se a pessoa é mais nova, ou se ela é mais velha, mas a gente deve escutar. E escutar aquilo que vai somar na sua vida. Isso vai ajudar elas e vai ajudar a gente também aqui na TV Galáctica. Entendeu, queridas? Maravilha. Estou escutando você. Bom, vamos chegar lá nos seus 12 anos, voltando lá nos seus 12 anos de idade, certo? Voltando bem para lá. Como que foi você vendo as naves que você viu, sentindo essa energia? Porque muitas vezes você não sabia que é, mas hoje você consegue decifrar o que você via nessa idade, né? É, na verdade eu me senti assim esquisita, né? Eu digo para as pessoas, a gente é um pouco esquisito. Mas... Imagina, eu não sou não. É. Eu sou esquisita. Mas sabe o que eu costumo dizer? Que assim, a gente não precisa ter um estereótipo em primeiro lugar. A gente não precisa ter um estereótipo, uma linguagem X, ou aí eu tenho que ter tido uma experiência infantil ou na adolescência, alguma coisa muito para te chamar para um trabalho. Acho que não. Mas o que aconteceu comigo era, eu colecionava cartas, né? De tarô, tarô astral, eu tinha runas, inclusive meu tio, se estiver me vendo, vai saber disso. Eu pedi para ele cortar as runas para mim numa madeira, dizendo que era um trabalho de escola. Mentira. Era um trabalho voltado para um trabalho de adivinhação. E era uma coisa que sempre me interessou, saber desse mundo. Só que nessa época, eu tinha um amigo invisível que eu conversava mesmo com ele. E foi quando, depois de uns 10 anos, eu o encontrei numa casa espírita. E eu falei para a minha amiga, eu falei, opa, eu conheço aquele pessoal ali. Aí ela, que pessoal, Cleide? Eu falei, vai. Então, eu lembro de ter visto, talvez lá fora, ela falou, Cleide, não tem ninguém naquele canto. A Célia, beijo a Célia. E aí eu falei, nossa, ele conversava comigo há 10 anos, ele está aqui, quem que é esse cara? E aí eu vim descobrir quem que era a pessoa, e eu até hoje leio livros dele, sobre ele, tem um trabalho incrível. Então, para mim, era uma coisa natural. É o mesmo que chegou quando você chegou, ele chegou primeiro, né? Né? Que a sua testa estava bem... É, é um protesto... Um guardião aí, né? Mas eu vou te falar que durante muito tempo eu quis negar isso também, sabe? Porque você quer parecer normal, né? Você quer que é tudo bem. Quando você está perto de pessoas que não acreditam, ou que você talvez tenha que convencer ou argumentar, é complicado. Então, você fala, não, eu não vejo, é ok, às vezes eu escuto, mas tudo bem, está tudo certo. E aí, nessa época de 12 anos, mais ou menos, foi onde eu entendi que eu não era normal, e fui conversar com o padre na igreja, porque a minha formação é católica, né? Aliás, padre Toninho, onde você estiver, amo você. Já não está mais aqui, lógico, né, pessoal? E aí, quando eu conversei com ele a respeito do que era, aí ele falou, não, você não precisa pagar penitência, né? Porque a gente pagava penitência, eu estava preparada para algumas avemarias, Pai Nossos e tal, ajoelhar e aquela coisa. E aí ele falou, olha, você tem uma paranormalidade, porque lá na católica não é mediunidade, né? Paranormalidade. E seria interessante se você fizesse um diagnóstico. Eu falei, tá bom. Ele me encaminhou para um grupo de freiras que fazem isso, acreditem vocês ou não. E a partir desse dia, quando eu voltei de lá com o meu relatório, que eu tinha aí telepatia, clarividência e tal, ele falava assim para mim, olha, você conversa comigo de onde você estiver, na tua casa, e eu te respondo. Então eu brincava, porque eu falava assim, liga para mim agora. E o telefone da minha casa tocava. Então aí eu comecei a entender que não era ruim, né? Porque você fica com isso, né? E durante muito tempo você esconde um pouco, porque as pessoas não estão vendo o que você está vendo, não escutam o que você está escutando, então é meio complicado. E daí ele falou para mim isso, fala comigo. E eu achei muito legal. Só que daí eu comecei a pedir mais, né? Eu falei, se eu consigo falar com o padre, eu consigo falar com as outras pessoas. Aí eu posso conversar também com o meu tio. Poxa, meu tio sempre me dá um dinheiro, eu vou começar a pedir também dinheiro para o meu tio. Ué, meu tio passava lá em casa e deixava o dinheiro para mim. Aí eu comecei a ver que também não era legal, que era errado. Falei com a minha mãe e a mãe falou, pode parar. Renato, eu estou com a Cleide Cordeiro, terapeuta, eu estou com a Silvia Luz, terapeuta Silvia Luz, daqui a pouquinho, gente. Ela já entra na segunda parte do programa. Então, e aí eu conversei com a minha mãe e ela falou assim, para com isso, né? Você pode fazer qualquer coisa, mas isso não. E aí a coisa começou a se agravar, porque eu olhava as pessoas e sabia que ia ter alguma coisa relacionada com morte. E tinha. E minha mãe, que a gente nunca está na família errada, né, Dorinha? Eu digo bastante isso. Você está exatamente no lugar que você tinha que estar com as pessoas que você está. Se você tem muito amor no coração e você tem muito pouco julgamento, você vai agradecer eternamente pelo que você tem. Roponopono. Exatamente. Exatamente. E aí a minha mãe, ela falou assim, não, você só está vendo coisa ruim, né, porque eram mortes e as coisas começaram a acontecer. E aí eu tinha as minhas cartas, as minhas runas e ela falou, não, a partir de hoje é melhor não, não faz mais isso. Tá bom, e aí eu fui fechando. Então, a primeira vez foi dessa forma. Eu vi muitas coisas, entendi muitas coisas, mas fechei o meu canal para só depois abrir novamente. É, porque, olha, eu tenho um filho paranormal também, tenho uma irmã também, e falo para você que falaram no terreiro que tinham fechado a clarividência do meu filho, a mediunidade do meu filho. Eu falei, filho, só você pode fechar isso. Só você pode fechar. Só você pode fechar. Porque você tem que querer. Exatamente. O que Deus deu, ninguém tira. Ninguém tira. Estou errado? Não. Ninguém tira. Exatamente. Entendeu? É uma coisa assim, maravilhosa. E veio aqui é que nem uma coisa. Você está falando comigo, eu também falo por telepatia. Os 12 anos, veio na minha cabeça por causa disso. Entendeu? Eu também trabalho. Inclusive, na casa cardecista que eu trabalhava, já falava, aqui ninguém vai abrir a boca. Primeira aula que tinha, era no olhar, era para acontecer. Porque o interessante é você se conhecer. Eu até coloquei uma frase recentemente aí no Instagram, assim, quanto mais você se olha, menos você se importa com o olhar do outro sobre você. Então, isso é importante. Não importa qual o grau que você tenha, você não precisa ter esse histórico para poder desenvolver mais uma vez um trabalho, né? Ou uma experiência, né? Então, como a gente já fala, a quântica, ela é possível. Se você quer se coordenar, se ordenar, você consegue. Se você não quer, não adianta entregar na mão de alguém, porque ele não vai fazer por você. É só você. Tem que querer muito, né? Entendi. Outra coisa, você só se formou na mesa ou você foi fazendo outros cursos? Não, é assim. Terapêutica. Na terapia, eu tenho, primeiro, a quiropraxia que eu entendo como uma terapia, não quântica, mas é. Quiropraxia, não cheguei a formar, mas fiz. Depois disso, o que é? Fala um pouco o que é. A quiropraxia é a arte, eu diria, de você devolver o movimento para uma articulação semi-bloqueada. Certo. Então, através das mãos, você devolve esse movimento para o corpo da pessoa toda. Lógico, se não tiver nenhuma debilidade, alguma deficiência. Eu fiz uma cirurgia recentemente na coluna, então eu não posso receber. Certo. Eu posso receber nos braços, nas pernas, mas não na coluna. Então, a gente devolve a mobilidade. Isso é muito legal. Tem um grupo de quiropratas que são excelentes. Eu comecei no Senac, mas tem pessoal da Embi, enfim, várias outras aí, são faculdades, né? Depois disso, lá mesmo, eu fui iniciada no Reiki e depois a Mesa Quântica. Qual Reiki você fez? O Reiki 1, básico. O básico, vou fazer o xamânico agora. Não. Mas eu vou falar... Eu sei que tem muita gente aqui, você deve falar... O que é isso, né? Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu só fiz o Reiki porque é assim. Eu já aplicava a Passe no Cadecismo. Aplicava a Passe no Cadecismo. Eu já benzia, já benzia. Só que quando você fala para a pessoa assim, que você tem o dom da cura nas mãos, a pessoa falava, mas o que é que você faz? Eu fiz o Reiki por causa disso. Porque a pessoa pergunta, o que é que você faz? Não, eu aplico o Reiki. Na verdade, eu acho que na minha... Eu, 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 pra mim, eu estou dando um passe numa pessoa e estou ali jogando a energia que eu recebo de Deus e envio para ela. Que nem eu fiz o Jurei do Mestre Sam, a energia do sol e envio para a pessoa. Eu não sei se você pensa assim. Eu penso assim. Porque você, por suar as mãos e coçar os pés, tem a energia de cura nas mãos, né? Aham. Não é verdade? Eu adoro fazer massagem, mas ultimamente eu tenho feito o meu marido na minha filha, minha mãe, minha irmã ali. Ali! Você vai amar o Reiki Xamã. O Reiki Xamã, por exemplo, quem tem a dor nas costas, por exemplo, eu aprendi, o primeiro Reiki que eu aprendi, eu aprendi o Guarani agora tem 15 dias. Você pega assim no começo da coluna dela e vai descendo, descendo, e você vai tirando toda aquela energia que a pessoa está tensa. Retida. Na hora, sabe? Você vai amar o Reiki Xamã. Vou, vou começar já. Inclusive, é uma aluna que virou amiga. Aliás, todos os meus alunos, um beijo enorme para vocês. Porque eu tenho como amigos, né? E eu costumo convidar. Venha, aproxime-se, traga, seja contribuição, venha com os seus pareceres, os seus saberes e faça parte disso tudo aqui, porque é bem legal. Olha, veio pergunta para você aqui, ó. A Claudete Simão, se eu fechei por ausência de entendimento ainda na adolescência, como fazer para reabrir a límpida, que seja a... O que que eu fiz, tá? O que que você vai fazer, eu não sei, mulher. Mas o que que eu fiz? Eu decidi. Eu só decidi. Falei, agora eu tô pronta, agora eu vou trabalhar com essa técnica. Agora, com essa técnica da mesa, eu não preciso de roupa, eu não preciso de horário, eu não preciso da disciplina e de estar num lugar, muito, tá? A disciplina eu tenho, mas de estar num lugar ali, eu não... Quando eu descobri essa técnica, eu falei, agora eu tô pronta. Agora eu vou trabalhar com vocês. E pronto, simples assim. Eu decidi. Decida você também, abra os seus canais, conecte-se com o que tiver de melhor, traga a luz para a tua vida, escolha uma técnica ou o próprio reiki, que é fantástico, e vá trabalhar. O que eu falo para as pessoas, muitos que não querem trabalhar, que são... Alguns chamam de cliente, outros chamam de paciente, depende, tudo a gente tá lá para atender. Eu chamo dos meus devedores me cobrando, né? Então, aí, veja bem, você fica duas, três horas, às vezes não dá uma sessão, dá três, quatro sessões, e simplesmente a pessoa fala, nossa, não aconteceu nada. Ah, isso é uma coisa interessante de falar. Porque tem pessoas que a gente atende, eu digo a gente não porque o meu povo tá aqui, não é isso, não. Eu falo de agente operadores, né? E fala assim, nossa, em uma semana a minha vida mudou. E tem gente que fala, nossa, passaram-se 90 dias, não aconteceu nada. Gente, o processo, ele é encaminhado. Você monta um processo quase que juridicamente. Você monta um processo e entrega nas mãos dos comandos de quem pode mais, seja qual fé que você tenha, tá? E tá sendo trabalhado. Então, confie, acredite. Espera que eu vejo pessoas que eu atendo há oito meses. Hoje eu recebi uma mensagem, eu divulguei o que nós faríamos aqui hoje. Ela falou, meu, eu ia falar em você agora. Olha, você acredita que hoje eu conheci, hoje assim, né? Hoje eu tenho noção do que você falou pra mim há quase um ano. A minha vida tá tão diferente. Olha, esse assunto vai voltar lá na Silvia também, que eu vou voltar com isso. Porque eu tô questionando isso, sabe o que acontece com o que eu acho? A pessoa, será que a pessoa tem merecimento? Será que a pessoa tem fé quando ela te procura? Porque você nota que a maioria das pessoas, ela fica assim, já se fechando, você já olha que ela, automaticamente, ela tá insegura. O que você me fala também sobre isso? Eu vou te falar, as pessoas querem o resultado imediato. Óbvio, né? A gente vai no médico, a gente não quer nem saber da cura, a gente quer o diagnóstico. As pessoas querem isso. Certo. Você vai fazer um curso, por exemplo, de cinco horas, aula, você fica nervoso. Se você diluir isso em dez minutos de aula, em cinquenta sessões, você vai achar ótimo. Porque fracionar é interessante. O imediatismo é real. As pessoas querem isso. Agora, eu não acredito muito no lance do merecimento. Sabe por quê? Por quê? Porque o merecimento aos olhos de quem? Aos olhos da própria pessoa. Porque veja bem, se eu tô aqui, veja bem, é a mesma coisa, o cara chegou em mim e falou assim pra mim. Olha, eu quero tanto um cachorrinho que eu faço terapia em pet. Eu tenho oito terapias diferentes. Aí, ele falou pra mim, eu quero tanto um cachorrinho. Eu falei, ele cabe no seu coração? Cabe. Então, pode levar pra sua casa. Então, muitas vezes a pessoa não cabe aquilo que ela está te pedindo. Olha, eu quero que você ajude numa sessão. Você já reparou uma coisa assim, né? Às vezes a pessoa, ela faz isso com ela. Ela se boicota. Certo. Ela se sabota. Ela se sabota. E aí, o que que acontece? Eu tô aqui, lindo, fazendo uma oração, não tô acreditando. Mas, dentro do julgamento dela, e até às vezes do terapeuta, porque a gente é gente que nem gente. A gente erra, a gente fica doente, a gente... Lógico. Enfim, a gente é gente que nem gente. E, aliás, é muito legal quando a gente erra, alguém chegar e falar pra eu... Cleide, exagerou. Pega leve. Ok, eu vou achar bem bacana, porque a gente tem que ser corrigido, né? Agora, às vezes a pessoa tá ali, ela acha que não merece, ela reza e não. Aí a mãe, ou um amigo... No inconsciente. No inconsciente, faz uma oração e desbloqueia aquilo ali. E aí? É merecimento de quem? Por quê? Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou fiel, assim, eu não sou devota de Jesus Cristo. Eu sou fã do cara. E quando a gente fala em Jesus Cristo, independente do que você acredita e que religião que você tenha, ou Sananda, ou Yeshua, tanto faz, né? Eu sou fã. Porque, primeiro, ele era um rebelde. Certo. Um rebelde. Ele dizia o que ele pensava, né? Assim, com harmonia? Às vezes sim, outras vezes não. Há-se visto no templo o que ele fez, o que ele falou. Então, assim, eu sou fã. Eu não acredito em Jesus. Eu sei de Jesus, que é muito diferente. Então, quando ele, por ser bom, tem um amor incondicional, olha pra você, você pode ser um bandido, cara. E, puf, você fala, nossa, como é que pôde, gente? Quem olhou por ele? Quem rezou por ele? Você não sabe. Então, é assim, o merecimento quebra isso um pouco. Tira isso da tua vida. Porque, se não, ai, eu só vou ganhar alguma coisa na minha vida se eu transpirar muito, se eu trabalhar muito, se eu, sabe, derrubar suor, se eu matar um leão por dia. Olha a frase que você tá falando, maluco. Desculpa, meu linguagem já era esse. Os meus clientes já sabem. Não sou uma terapeuta convencional. Tá bom? Se eu tiver que morder a orelha de alguém, eu vou. Se eu tiver que jogar chinelo pelo computador, eu vou jogar. Cutuquei a pessoa na hora, você vai. Mano, adoro isso. É, porque assim, não é só essa questão do merecimento. Quebra isso. Se você sabe dessa energia, se você sabe do fluido cósmico universal, de quem comanda isso daqui, você não tem que pensar se você merece. Quebra esse paradigma. Não, mas deixa eu, agora eu vou te falar uma outra coisa. E se a pessoa não está sendo sincera com você, você dentro de você, não, não, por exemplo, você tá atendendo. A pessoa tem o oculto do oculto. E ela, por exemplo, ela, você tá ali presa. Eu sei que você fala. Eu falo. Então, aí a pessoa, você percebeu tudo, só que a pessoa naquela hora, ela não tava preparada pra você, por exemplo, falar, peraí, o que você tá falando que isso aqui é arroz? Mas eu tô vendo que é feijão, não dá certo. Ah, mas eu sou convicente. Eu falo assim, olha que interessante, é um feijão, mas ele é um pouquinho branco. É um feijão, parece com arroz, mas ele é feijão. Eu não vou, eu não vou entrar nesse debate, você entendeu? Eu não vou, mas eu vou dizer que interessante. A mesa, o que fazem pra mim? Cleide, mas essa mesa não, não sei, não tá bem certo isso. Eu falo, a mesa não mente, tá? Veio aqui, apareceu esse bloqueio. Se apareceu esse bloqueio, vamos trabalhar melhor. E eu fico cutucando até a pessoa falar, ah, é, tá. Ai, nossa, mas faz tanto tempo, jura que apareceu isso aí? Ai, eu vou ter que resolver isso? Eu falei, ih, vai. Nossa. Eu sou assim, né? Eu sou assim. Gente, vocês estão vendo que gostoso? Esse é o papo que eu gosto de ter, porque muitos terapeutas que também, a gente tá aqui, eu atendo muito terapeuta. E às vezes ele tem dúvida. E ela falou sobre o merecimento. É interessante, porque a gente tem que ter a opinião de todo mundo. E a sua opinião tá ajudando muitos terapeutas aí, e muitas pessoas que não sabem como chegar no feijão, que é um pouquinho mais claro do que o outro. Um pouquinho fininho, né? É, então, isso tá ajudando. Que, na verdade, a gente tá aqui pra estar ajudando todas as pessoas. Porque a humildade é em primeiro lugar. Não adianta eu falar, eu fiz 500 cursos, e, na verdade, na hora de usar, eu não aprendi a usar um só. É, o que que acontece, Dorinha? A minha área é de atendimento. Certo. A minha primeira profissão foi como professora, professora de inglês. E depois eu saí daquilo ali pra mandar currículum pra VASP. Eu nunca tinha feito um curso, nunca tinha entrado num avião na minha vida. E entrei num avião servindo café, e uma hora de ponte aérea, e aquela loucura, e a primeira vez voando, e tudo acontecendo. Então, desde 95, eu tenho como minha profissão principal comissária. Não tô voando agora, pela cirurgia que eu fiz na coluna, e vou ter que fazer outra. Doutor André, que você tá vendo, que eu sei. Um abraço pra você. As pessoas falam assim, né? Fazendo um parênteses aqui, pô, mas você é terapeuta? O que que deu errado? Você vai ter que repetir essa cirurgia? Deu alguma coisa errada aí, né? Não deu errado nada não, galera. Deu tudo muito certo. Você entendeu? Sabe por quê? Eu já tô pensando em ganhar na mega. Agora ganhar, eu só jogava. Agora eu tô pensando em ganhar. Por quê? Meu médico falou assim, ô Cleide, 4% das cirurgias da reincidiva. 4% das pessoas têm um problema retornando. Aí eu falei, então eu já tô sorteada. Eu já me considero uma pessoa de sorte. Vou fazer a segunda cirurgia. Vou entrar em outra questão, porque essa menina, ela é direta. O pessoal acha que a gente, por exemplo, a gente faz cursos, e esses cursos são cobrados, certo? Nós, para manter, por exemplo, uma TV dessa, ou manter uma sala onde você atende, por internet, você tem que ter uma internet melhor, você tem que ter um celular bom. Você tem que ter trançado no cabelo. E algumas pessoas, é o que a Rita tá falando ali, a maioria das pessoas não sabem diferenciar reikiano de terapeuta e acham que terapeuta não deve cobrar. Acham que uma sessão basta. Não entende as etapas da terapia. Então, tem muita gente, por exemplo, inclusive teve uma pessoa que falou com a minha esposa, como que você cobre o curso das pessoas, mas ela não vê que você usa uma mesa, que você tem que ter uma apostila, que você tem que ter uma sala, o que você me fala sobre isso? Porque, inclusive, olha, ela tá falando agora aqui. Primeiro de tudo, pessoal, o que você dá de graça? Aquilo que você recebeu, certo? Certo. Sorriso. Abraço. É verdade. É verdade. Um sorriso, um abraço, e eu acho que se colocar à disposição o ouvido, bacana isso aí, é de graça. O rei que alguém estudou. Tá? Isso que a gente tem aqui, a gente não veio aqui de graça. Veja, pra eu estar aqui divulgando o meu trabalho, divulgando todas as pessoas que eu ajudei a iniciar na técnica, que depois vocês podem até me achar no Instagram, eu falo dos meus operadores. Eles pagaram pra mim, eu tenho que pagar a gráfica. Certo. Eu tenho que pagar o curso do Rodrigo pra poder estar aqui falando sobre o curso que eu fiz. Eu compro o livro, e isso custa. É lógico. Então, é assim, a partir do momento que você tem interesse em ter resultado, você faz isso. Você vai lá no médico, eu vou dar um abraço no meu médico, eu vou falar, a partir de hoje você, vamos trocar abraço aí, né? Você estudou? Pô, mas vamos trocar abraço. Não é por aí. Ele se formou, ah, mas ele gastou mais. Não importa. Ele cobra pelo atendimento. Então, a gente tem que fazer o mesmo. Aliás, eu digo isso nos meus cursos, pros meus alunos. Você tem problema em cobrar? Então, doe. Mas faça isso independente do quanto você deu. Legal, Cleide, eu vou fazer isso. Eu tenho um aluno que ele falou, eu vou fazer isso, vou começar a doar. Depois de dois meses, ele falou, Cleide, a galera tá me sugando. Eu falei, mas você se colocou nessa posição. Verdade. Tá, gente? Então, a troca, ela é necessária. A troca, ela é mais do que necessária. Ela é primordial, ela é fundamental. Vejo um monte de gente que tá doando, doando, doando energia, não quebra, né? Porque o dinheiro é isso. Ele quebra, ele quebra o teu vínculo energético. Eu falo sobre cordões energéticos o tempo inteiro. Ele quebra esse vínculo e faz com que a pessoa tome conta da vida dela e você da sua. A partir do momento que você se coloca como doador, aí desculpa, você não tem hora pra atender e nem pra viver, né? Porque é isso. Outra coisa também, rapidinho, que eu queria falar. Chico Xavier, ah, Chico Xavier doava. Gente, peraí, o Chico Xavier, ele escrevia livros e alguém vendia os livros. E com esse dinheiro, ele fazia as obras que fez. E ajudou muita gente. Vocês estão entendendo que a energia do dinheiro, ela é necessária? Nós vivemos no mundo material. E é uma troca, né? Lógico. Quanto que custa pra você ficar vivo? Ah, e Cleide? Ah, Cleide nada. Eu falo pra minha filha. Quanto que é a tua conta de luz? Quanto que você gasta no mercado? Você já fez essa conta? Gente, vou falar uma coisa básica. Elas estão aqui morrendo de calor. Se eu colocar um ar-condicionado, vai ficar chiando. Porque eu não tive condição de comprar um bom. Eu quero colocar um ar-condicionado aqui que custa uns três pautas. Não, eu sou... A TV galáctica ainda não deu. Então, eu coloquei um ventilador bem lisinho. Você imagina. Elas estão aqui nesse calor. Tudo tem preço. Olha, elas estão pagando aqui pra suar. Olha, eu aqui, ó. Todo... Não, mas eu também. Tô com brilho na testa? Vou tirar. Então, por quê? Porque a gente tá divulgando. Eu tô divulgando o programa Cristal Cósmico. Eu tô divulgando as meninas que estão aqui. E agora, aproveitando essa divulgação, fala do seu trabalho. Fala da pessoa se ela tá com depressão, com a autoestima baixa, com a frequência baixa. Fala do seu trabalho. Desembocha. Então, assim, primeiro, né? Eu não posso falar do meu trabalho sem antes falar do Rodrigo. Por quê, Cleide? É teu guru, teu mestre, teu guia? Não, ele não é, não. Ele é um cara que canalizou, que teve um trabalho pra fazer isso também. E trouxe essa técnica pra gente, canalizada. Depois você se pergunta o que é canalizada, senão vai demorar muito, tá? Mas ele trouxe essa técnica pra cá. Então, minhas honras e minha gratidão ao Rodrigo por isso. Só que o projeto tomou uma proporção tão gigantesca, que mesmo sem o Rodrigo, funciona. Isso aqui é muito legal, quando você deixa um legado, né? E eu acho que o Rodrigo, independente dele, o legado dele tá pronto, tá feito. Então, eu atendo com a mesa quântica estelar. Eu dou aula de mesa quântica estelar. Dentro e fora do país. Showalho arpanhol. Ah, brincadeira, gente. Mas eu falo espanhol e inglesas. As apostilas estão aí pra isso também. A gente inicia as pessoas nessa técnica. Tenho a mesa PET. Tenho a frequência de cura arco-íris. E eu atendo com a mesa dos 77 símbolos de abundância financeira. Que funciona pra caramba, tá bom? E aí, o que que acontece? Ele perguntou a respeito de depressão. Gente, eu sou uma pessoa extremamente consciente da minha capacidade, tá? Eu tenho umas faculdades aí, cursos e tal. Só que o que é da minha área muito bem, eu resolvo. Eu sigo, eu lido muito bem. Eu tô na área de atendimento já há 30 anos. Então, se for atendimento, se for assistência, tá comigo. Ótimo. Se tiver que dar aula, eu dou, porque eu já dei aula antes. Então, eu não tenho esse problema. Agora, eu identifico que ali é um caso de depressão. E eu não vou simplesmente falar, tá tudo bem, fica tranquila, deixa comigo. Que eu resolvo. Não, gente, eu vou encaminhar, tá bom? Só que eu escuto muito. Até a minha irmã fala, né? Um beijo, Tatá. Minha irmã fala assim, nossa, eu não teria saco pra ser professora. Eu adoro todo mundo, mas toda hora alguém fala contigo, o tempo inteiro. Só que eu entro num assunto com uma aluna, um aluno, e eu fico uma hora às vezes falando. Porque eu acho que se você não der ouvidos, você não consegue resolver a vida de ninguém. Nem a tua própria, né? Eu penso muito isso. Você tem que dar ouvido. Agora, se você deu ouvido e entendeu que vai além da tua capacidade de resolver, que não é só ouvido que a pessoa precisa, encaminhe. Eu tenho até uma história, e vou pedir licença aqui pra uma grande amiga, que a gente fez a mesa pra uma criança, e a gente identificou uma patologia mesmo, né? Uma psicopatia ali, e encaminhamos, e mandamos o áudio pro psiquiatra, e ele respondeu esse áudio agradecendo. Porque eu falei, cara, não é comigo, mas eu sei que é além de mim. E por favor, que seja, que resolva. E falando em psicopatia, as pessoas têm medo disso, e falar em psicopatia, né? Porque acham que a psicopatia lembra quem, né? Assassino, louco, né? Pessoas que vão te passar perna no primeiro instante. E a psicopatia, gente, ela é só uma doença. Pode ser em médio, leve, aliás, em grau leve, médio e grave. Fala um pouquinho do leve, porque o pessoal não vai entender o que que é, mas é bom, muitas pessoas estão escutando agora, porque a gente tá aqui, não tem importância. A gente passa do horário, vai pro horário maior. Não, a gente não vai passar. Não, não, vamos lá. Mas eu quero que você explique, porque tem muita gente escutando que pode ter e não sabe que tem. Tem a doutora Ana Beatriz, tá, gente? Que ela sim é PHD, eu sou só uma curiosa. Então, eu até peço pra vocês colocarem no YouTube a respeito de psicopatia. E ela tem vídeos excelentes e dá palestras excepcionais. E aí, o que que acontece? As pessoas falam, ah, tem a psicopatia do socialismo, tem a psicopatia do individualismo. Não, gente, psicopatia são três níveis só, são três graus e acabou. É leve, médio, que é o moderado e o grave. O grave já é aquele, inclusive, o Bruno Galhaço fez aí numa série, perfeito aquilo ali, inclusive ela fala muito a respeito dele. Aquilo é grau grave, tá? Então, agora, se você tem uma psicopatia leve, um distúrbio que seja, até social mesmo, né? De, vai, eu não consigo prestar atenção, Cleide. As pessoas falam e me irritam. Eu preciso sair dessa sala, não consigo prestar atenção, tá? Ah, é só TDA que você tem, que é o transforme déficit de atenção, ou tem mais alguma coisa aí associada? Você não tem pena das pessoas? Não, não consigo me emocionar, entende? Não é porque eu não gosto delas, mas eu não consigo me emocionar. Então, peraí, vamos estudar isso. Pode ser um bloqueio? Sim, um bloqueio que a mesa vai ajudar, te dar a consciência dele. Ela não vai resolver pra você. Ela vai te dar a consciência. Ela vai te dar um norte. Então, a partir disso, vá ao psicólogo e tenha a consciência de dizer pro psicólogo assim, olha, pro psiquiatra, desculpa, fala assim, eu tenho uma anormalidade, eu vejo que eu não sou igual às outras pessoas. Você pode me ajudar? E, gente, os psiquiatras são os fofos, beijos pra vocês. Eles não vão morder você e nem te botar uma camisa de força. Mas eles vão te direcionar. Olha, faça terapia ou então entra com essa medicação. E qual o problema de tomar medicação? Entendeu? Você toma neuzadina pra cacete aí, desculpa, novalgina, seja lá o que for, e não vai tomar o remédio psiquiátrico porque você tá com vergonha de assumir. Muitas pessoas têm psicopatia. Muitas. Quando você fala assim, vou te explicar uma coisa, tá bilso. Não é? Só pra você ficar mais tranquila, falou? Só pra você ficar mais tranquila. Não, mas é verdade. Olha só, o pessoal tá pedindo pra você falar mesmo, tá vendo? Meu Deus. Parece que eu tô com telepatia com o pessoal, tá vendo? Sem olhar os comentários. E assim, o que as pessoas veem, de novo, eu coloquei lá, quando você se olha, você não se incomoda com o olhar do outro. Então, assim, eu tenho, tenho, marquei o homeopata dizendo que eu precisava, porque eu tava com a cabeça cheia de coisa aí, esquecendo algumas atividades, algumas tarefas, e esqueci que eu marquei o homeopata. Olha a situação como é grave. E aí, desculpa. Não, eu tô ali que o pessoal tá... É, eu preciso dessas bolinhas pra me deixar mais tranquila, porque vocês viram que eu falo pra caramba, muito rápido, né? E as minhas atividades são sempre assim, frenéticas. Então, eu preciso dessas bolinhas pra me ajudar na concentração. E qual o problema? Sou louca? Camisa de força aqui pra mim? Não, gente. A gente vive num mundo... Não, eu acho que você precisa de um terapeuta, viu? Olha, nessa... Eu acho que você tá precisando de um terapeuta. Não, eu tenho. Tá maluco? Eu tenho, gente. A gente tem que ter o olhar do outro. De vez em quando eu peço ajuda. É o que o Caio tá falando agora. Muitos terapeutas acham que tem milagre nas mãos. Caio mesmo! Não tem consciência da responsabilidade que é não indicar outro profissional. Na terapia zoolística, não são milagres. Não, não são milagres. Exatamente. Ele falou maravilhoso o Caio. O Caio César. É verdade. Ele falou demais. E é justamente isso. A gente coloca... A gente... Quando a gente desperta, gente, a gente entende que a mochila é nossa. Que a gente tem que carregar. Porque o que eu percebo, às vezes... Eu dou um chacoalhão mesmo nos meus clientes. Nos meus amigos que se tornam depois. Mas, assim... Essa tarefa tá tua. Tá maluco? Não vai entregar pra mim. Eu tô só te ajudando. Tá maluco? É verdade. Eu tô só te ajudando aqui. Abri o teu caminho. Agora, veja. Quando você percebe que o problema é teu. E você não depende de outra pessoa pra resolver. Você cresce. Você evolui. Você respira. Isso é importante. Assim, o terapeuta, ele te ajuda. Ele te complementa a caminhada. Ele te dá um colo. Mas ele não vai resolver por você. Tá? É muito legal quando as pessoas falam assim... Eu paro em dobro. Maluco, para dez vezes a mais pra mim, então. O que você quer? Que eu resolva a tua vida? Desculpa. Guarda o teu dinheiro. Leva pra uma outra questão. Porque não vai ser comigo. Pessoal, eu sei que vocês estão adorando. O negócio tá maravilhoso. Mas... A gente tem um tempo. A gente tem dois minutinhos pra ela falar os telefones dela. E quem não anotar, não tem importância. Pode me pedir. Tem meus dois WhatsApp aí. Tem o telefone aqui do Galactica. Que eu vou estar passando pras terapeutas aqui. Todo mundo que vem aqui procura. A gente passa, tá? Fique tranquilo aí. Por favor. Então, eu atendo online, né? Como eu falei. Algumas vezes presencial, mas na maioria das vezes online. Então, o meu Instagram. Cleide.mesaquântica. Super simples. Tá? E o meu telefone. Pode? Pode. Lógico. É o WhatsApp. 21, né? 9-8000-800-2788. Tá bom? Pode me chamar no WhatsApp aí. Eu atendo com as técnicas AMQE. Que é a mesa quântica estelar para humanos. Para os animais. Gente, lembra, tá? Todo mundo vem para mim. É rapidinho. Todo mundo fala assim. Poxa, Cleide. Eu gostaria de fazer um atendimento para mim. E depois para o meu animal. Faz para o teu animal. Que você fazendo para o teu animal. Ele vai te guardar. Para para prestar atenção nisso. Tá? Não é um animal para enfeitar a tua casa. Para te dar colo só, não. Por que as pessoas gostam bastante de cachorro? Por exemplo. Ele não te questiona. E a gente não quer ser questionado. Então, cuida dele. Porque já que ele não te questiona, pelo menos ele cuida de você energeticamente. Tá? Vamos tratar disso. Vai uma dica aí aproveitando. Viu, pessoal? O cachorro, ele não lembra. Você chega lá chutando com raiva. Você chega e fala para o terapeuta cuidar dele. Mas muita coisa que o seu cachorro tem é energia sua. É frequência sua. Só que cuidado. Se você chutar um gato, o cérebro dele é que nem um cristal. É um pendrive. Ele não esquece. Tá? Então, às vezes você vê que o gato some. E fala... É reflexo de você. É puro espelho. É reflexo de você. E aí tem gente que fala, eu não gosto de gato. Então, você não gosta de você porque ele é reflexo. Tá? A gente tem que parar para pensar nisso, gente. Eu gosto muito do planeta, mundo animal. Faz a mesa quântica, estelar, guardiãjo da terra, que é a PET. A gente tem cursos aí. Ah, eu não quero atender ninguém, Cleide. Eu não quero ser que nem você, maluca. Não tem problema. Não precisa ser maluco. Mas faça por você. Faça a tua parte. Se você não tira o lixinho da praia, da cidade que você joga, faz uma mesa quântica para ajudar o planeta. Isso é super importante. E depois também a frequência de cura arco-íris que eu faço presencial e à distância. É isso, gente. Foi um prazer enorme, Dorinha. Obrigado, querida. Foi um pra luz pra você. Muito beijoso, pra gente. Se Deus quiser, vamos ter um retorno aí, tá? Vamos ter um retorno. Um beijo, pessoal. Não sai daí. Vou tomar só uma aguinha e já volto aí, tá, pessoal? Só um minutinho, só que já estou voltando aqui pra vocês aí, rapidinho. Vai lá pra ele fechar a boca. Voltamos, pessoal. Com uma energia maravilhosa. Com uma energia maravilhosa. Obrigada, Dorinha. Obrigada, Dorinha. Estamos todo... Com uma energia maravilhosa. Eu estava ali acompanhando a fala da Cleide. Achei super legal. Minha colega Cleide. Pronto. Agora ela está no Instagram também, pessoal. Silvia Luz, como começou tudo isso na sua vida? E você tem história. E eu não tenho pressa. Eu quero que você comece já. Eu não preciso nem falar assim quanto tempo ou quanto não tempo. Ai, a gente diz. Eu tenho pé na África, gente. Tenho pé. Mas, na verdade, assim. Eu acho que a minha história, primeiro, pra começar, eu devo homenagear aqui o meu avô e o meu pai. Porque eu não seria quem eu sou e não estaria trabalhando com o que eu trabalho se eu não tivesse tido, a partir da minha própria casa, o exemplo de estar cuidando, apoiando, orientando outras pessoas. E eu me lembro disso pelo meu avô, fazendo isso com as pessoas que chegavam do Nordeste pra São Paulo e não tinham onde morar e iam acabar morando num terreno vazio do lado da casa dele. Certo. Depois, o meu pai, seguindo o exemplo do meu avô, também se envolveu em vários trabalhos comunitários. E por que eu falo em trabalhos comunitários, hoje chamados ajuda social? Porque, há alguns anos atrás, vou dizer assim, há uns 50, mais de 50 anos atrás, a preocupação que as pessoas naquela época tinham de apoiar os outros era exatamente essa, cuidar das questões básicas de moradia, alimentação, educação, asfalto, saúde. E eu cresci nesse meio. Depois disso, fui pra igreja. Certo. Nossa. A igreja é um espaço também de cuidado. As religiões, de forma geral, seja católica, evangélico, umbandista, candomblesista, qualquer religião hoje, à disposição de qualquer pessoa neste planeta, é um espaço terapêutico, é um espaço de apoio. E eu fui, iniciei a minha jornada aos 13 anos, comecei a fazer esse trabalho num grupo de jovens. Nesta época, nós vivíamos na ditadura militar, Dori. E aí, havia o padre com quem a gente trabalhava, ele apoiava muitos presos políticos. Tem jeito. Eu era uma dessas meninas atentas, curiosas e também apoiando essas pessoas ali, orientando e tudo mais. E aí, eu segui minha carreira. Achei que era a educação, que era uma forma de ajudar pessoas, era trabalhar com a educação, transformar a vida das pessoas pela educação. Passei aí 25 anos trabalhando nisso. Depois, eu fui pra área da saúde, trabalhar com políticas públicas, tanto na educação quanto na saúde. E foi por essa questão, já ainda, enquanto eu dirigi um espaço educacional, que eu percebi que as questões materiais não eram suficientes pra lidar com as questões das pessoas. Não ajudavam as pessoas a evoluir, a crescer e a transformar suas vidas. E aí, eu fui fazer o curso de reiki. E de reiki, comecei a trabalhar com reiki, depois fui trabalhar com pacientes com câncer na área de reiki, depois eu resolvi, como eu tinha um dom, uma curiosidade com leitura de linha de mãos, desde criança, fui fazer leitura de linha de mãos. E aí, fui agregando outras terapias até chegar à mesa clã de castelar, quiromancia ou quirologia. Eu chamo quirologia porque não é a arte adivinhatória das mãos, né? Porque tem gente que... Eu leio dos dois lados. É. Não, eu conheci uma senhora, cara, que ela pegava com uma agulha de crochê, ela ia fazendo a leitura da linha das mãos da gente. Lindo. Ela... Lindo. Mas, na verdade, assim, a agulha de crochê e a linha das mãos eram só instrumentos. É uma senhora lá pro lado do céu, né? De Jundiaí pra aquele lado de lá, né? Não, nessa época... Porque eu conheço uma senhora, eu conheço uma senhora pra aquele lado. Era de Mauá, eu trabalhei em Mauá, e aí um amigo meu, Toninho, Milanese, grande beijo, foi que me levou nessa senhora. Isso foi há 14 anos atrás. E é incrível, né? Eu acho assim, essas técnicas, o tarô, a leitura de linha de mãos, tudo isso... Eu sou suspeito, que eu leio até bola de cristal. São objetos intermediários, porque, na verdade, a gente... Quem tem a visão aberta, consegue circular ou andar pelas dimensões, aí vai captar isso na bolinha de cristal, no celular, qualquer coisa. Pode falar, pode continuar. Eu tô olhando o seu áudio, eu tô olhando o áudio como é que tá. Fica tranquilo. Então, é isso, né? Então, eu já trabalho na área há alguns anos, né? Mas, foi em Jundiaí que eu, então, decidi que eu iria trabalhar em período integral. Porque, até então, eu estava trabalhando na Universidade Federal de São Paulo, gerenciando projetos de antroposofia na área da saúde, pra mulheres, pra mulheres grávidas. E aí, em 2016, eu achei que não dava mais viver em São Paulo, né? Porque a energia de São Paulo estava me desgastando muito. E eu decidi que eu tinha que sair daqui. E aí, eu fui pra Jundiaí. Eu tô lá desde então, trabalho lá integralmente com as terapias. Tá, mas, essa energia sua que vem da África, né? Porque você vem de muitas coisas. Você estava me falando lá nos bastidores que você é uma maga. Eu falei que eu era mago, né? Mago cigano. Aí, ela falou, eu também sou maga. Então, veja bem, tem muitas pessoas que estão, que nem você, por exemplo, hoje, e que, às vezes, estão querendo mudar, como você mudou, como você foi descobrir, né? Que tem um alto grau, que nem você, você tem um alto grau pelo que a gente conversou. Outra coisa, você vem de uma família, por exemplo, se eu for conversar com você, por exemplo, eu vi você na hora, eu lembrei do Egito, eu lembrei muito do Egito, porque eu vi você trabalhando já com a energia do Egito. Eu vi, por exemplo, a sua nave, vamos dizer assim, ela já lá, escondida dentro de uma pirâmide. Eu trabalho com pirâmide de cobre, sou suspeito. Então, me conta um pouco sobre isso. Dedo duro. Ué, a gente está aqui para conversar. Então, tudo isso é um processo. Eu entendo que cada um, quando nasce nesse planeta, já vem com a sua própria missão, ou com a carta de orientação. Isso. E eu vim com essa carta. E assim, há em mim uma busca frenética por conhecimento, e por passar conhecimento, né? E desde criança eu já fazia isso. E o que aconteceu, eu acho assim, acredito que o fato de eu ter um pulsar muito grande para aprender, para buscar, para resolver os meus problemas pessoais, não ficar naquela, seguindo os dogmas de família, de sociedade e tudo mais, e isso me levou, sim, a encontrar pessoas certas no momento certo, e dar um salto quântico na minha vida de tempo em tempo. Entendeu? Certo. E aí, assim, a questão do Egito, né? Eu não estive lá, não conheço, mas eu, nos últimos anos, nesse último ano, particularmente, que eu tive que me aprofundar mais na questão da radiestesia, foi que eu fui ler alguns livros que falam muito dessa questão da tradição que vem. Na verdade, é anterior. O povo que veio para o Egito, na verdade, saiu de Atlântida. Tem um pessoal, a história dos Noés, do Noé, né? Da Arca de Noé e do Grande Dilúvio. Nesse Grande Dilúvio, na verdade, foi quando Atlântida desapareceu. Mas não foi um Noé e nem uma Arca, foram várias Arcas e vários Noés sendo distribuídos pelo continente. E alguns, e um foi parar no Egito, ou mais de um, né? E, a partir dali, levou e desenvolveu ou aprofundou mais os conhecimentos magísticos e tudo mais. Então, sim, eu tenho alguns graus de magia, né? Não trabalho diretamente com isso hoje, a não ser quando necessário. Olha, gente, eu só toquei nesse assunto porque, assim, ela deu um salto quântico maravilhoso na vida dela, pela história dela. Eu falo para vocês porque é que nem eu, gente. Eu venho de família, o bandista, kardecista, minhas irmãs, cultura cigana, e, de repente, eu acabei casando com a Karen Rodrigues, uma ET. Então, quantas pessoas não estão passando do jeito que nem eu. Comecei tendo loja de celular, nunca imaginei ser um terapeuta. Eu trabalhei em kardec, nunca imaginei isso. Então, por que que eu tô mexendo na ferida dela? Ela falou, nossa, você tá me dedando. Não é. Quantos de vocês hoje estão aí vendo aqui a Silvia e passando por isso, que ela passou, né? Que ela passou. Que ela passou que é assim. E a frequência, quanto mais curso você vai passando, você vai relembrando do seu passado e vai subindo a frequência. Então, por exemplo, ela, a gente sente que ela já tá em mais da oitava, nona dimensão. Ela tá bem acima. Por quê? Ela vai indo num grau que, automaticamente, ela vai, não precisando mais voltar a frequência lá embaixo, ou voltar naquela parte que ela passou. Não que ela está desfazendo de nada que ela aprendeu na vida dela, mas só que ela vai começando a trabalhar uma frequência diferente. É isso? É isso mesmo. O que eu queria te dizer é assim, né? Eu venho de uma família católica, hoje a maioria são todos evangélicos. Gente, dizer que eu trabalho com essas coisas, assim, o pessoal nem fala muito comigo sobre esses assuntos, porque é demais, né? É difícil pra quem está criado ou está seguindo a própria religião ali, olhar pra nós, né? E aceitar aquilo que a gente tá colocando. Mas isso, cada pessoa é uma história. Eu me lembro que quando eu frequentava a Federação Espírita de São Paulo, eu ouvi numa palestra alguém dizer assim, a vida da gente é feita conforme a necessidade do Espírito. Ou seja, cada ser humano é um ser espiritual, é um ser energético, traz uma vibração, traz um compromisso consigo mesmo. E a sua vida, as escolhas que ele faz, as pessoas com quem ele encontra, a religião que escolhe para poder reverenciar o Criador, é uma coisa muito pessoal e muito particular de cada um. Portanto, não existe certo nem errado. Existe apenas o compromisso que cada um tem com a sua vida espiritual ou energética. E nesse ponto, né? Minha família não fala muito sobre o que eu faço, nem eu falo muito sobre o que eles estão fazendo, mas essa é a minha história. E eu acredito, sim, que é isso que eu tenho passado para os meus clientes, né? Pessoas que vão ou fazem o curso comigo. Às vezes tem alguns... Ah, não, não tira a foto, não mostra a minha foto, não. Porque não quer que a família saiba que foi fazer um curso de mesa quântica estelar, ou que foi fazer um curso de quirurgia, ou curso de tarô, qualquer coisa assim. Então, quer se manter no anonimato. Perfeito. Imagina eu que dou mesa cósmica cigana, o pessoal fala, não tira, mas quer fazer. Pois é, é assim. Mas você, hoje, o que mudou na sua vida com tudo isso? Bom, eu sinto que mudou tudo, tudo mudou, desde casamento, relacionamento, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Eu tenho, estava falando com o Dori, eu sou uma ariana, né? Com o Ascendente em Gêmeos, com Lua em Virgem, o perfeccionismo daí. Mas o meu Ares, o meu signo de Ares está na Casa 11, que é uma casa de aquário, portanto, é questionador. Está ali buscando fazer transformações, mas assim, sempre na questão do questionamento, de ler muito. Então, eu sei que eu fui uma adolescente, uma jovem muito questionadora. Tanto é que eu fui trabalhar com políticas, com políticos também, né? E associei isso muito à minha própria vida, depois de terapêutica e tudo mais, né? Mas assim, chegou um momento que não dava, não cabia mais. Eu sabia que não era esse lugar de transformação. E aí, isto mudou também, né? Desde relacionamento, trabalho, né? Eu mudei a área profissional, né? Hoje, eu me sinto um pouco mais tranquila, né? Já tomei as bolinhas, como diz a Cleide, eu também tomei. Inclusive, tem 15 dias que eu fiz um trabalho de descontaminação de uma medicação dessas bolinhas para a ansiedade. Exatamente por saber que hoje eu tenho técnicas que me ajudam a controlar um pouco a ansiedade. Antes de você continuar, fala dessas bolinhas. Porque o pessoal tem muitos que não entendem. Aí, pensa bolinha, pensa alguma coisa que não é. Bolinha é remédio de ansiedade. Quer dizer, o que a gente chama... São antidepressivos, assim dito, né? Porque eu, alguns anos atrás, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que é predominante em mulheres, com características de dominadora, perfeccionistas, né? E aí, são dores que dão no corpo inteiro e você não sabe de onde vêm as dores, né? Assim, não é um exame clínico que vai te diagnosticar. Quer dizer, um exame radiológico que vai te diagnosticar a fibromialgia, né? Depois de um tempo, você percebe, aí você passa a tomar medicações. Normalmente, são antidepressivos para dor. Essa fase eu já superei em 2014. Mas aí, por um problema de tireoide, sai do hipotireoidismo para o hiper e tudo mais, aí eu tive que voltar a tomar remédio para controle de ansiedade. Certo. E eu fiquei cinco anos aí com ele. E até que agora, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito comigo mesmo, feito muitos cursos, trabalho de meditação, mesa quântica estelar, radiestesia, gráficos, radiestésicos e uma série de coisas, eu decidi que estava na hora. Eu, gente, eu, porque a gente tem todo um preparo, né? Eu fiz todo um preparo. Inclusive, soltei de paraquedas. Olha que delícia. Isso foi recentemente. Para poder soltar certas coisas na minha vida. E uma delas era essa medicação. Certo. E eu conversei com o meu médico. O meu médico disse, ah, tudo bem. Você quer parar? Pode parar. Ok, até achei que seria fácil, moleza dessa vez, mas não foi. Eu passei 15 dias fora do ar. E sabe assim, medicação é uma droga, como qualquer outra droga. E dependendo do grau desta medicação, a gente entra em crise de abstinência, como entra qualquer pessoa que faz uso de cocaína, bebida alcoólica, você tem tremores, você tem frio, você sai do frio da Sibéria para o calor lá do centro do vulcão, você tem tremedeiras, você fica ausente, não consegue dirigir. Foi tudo isso que eu passei tem 15 dias. Então, só essa semana que eu estou realmente inteira. Entendi. E eu acho que as técnicas com as quais eu tenho trabalhado para mim mesma, antes de mais nada, é que tem me ajudado no descontrole. Então, fala das técnicas. Fala das técnicas, porque assim, eu achei interessante que, pelo que eu estou sentindo, tem muita gente também precisando ser atendido por você, com as técnicas que você está usando com você. E eu vejo você hoje com a luz brilhando muito, vejo você muito pé no chão, por exemplo. Gente, ela me deu várias dicas, foi maravilhoso. Dois arianos quando se juntam assim, só que eu sou ariana ariano, gente. Não era para ser terapeuta. Não era para ser, concorda? Ninguém acredita, mas sou um terapeuta, sou tranquilo, sou calmo, sou casado com uma sarjetariana, você imagina, tem que ser bem calmo. Entendeu? Porque é ela que manda em casa, eu não mando nada. E tem muita gente aí que, hoje, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão cansadas, não estão conseguindo levantar, as pessoas não estão dando ânimo para nada, as pessoas estão acordando, agora mudou o horário, não está sendo as três da manhã. Uma outra coisa que está acontecendo muito louca, é que você olha, um computador marcado 22 horas, aí você olha no celular, está marcado 21 horas, você puxa a NET, a NET agora, às vezes, está meia hora atrasada, uma hora... O que é isso que está acontecendo hoje no planeta? O que você pode ajudar? O que eu sei, gente, nós estamos numa nova era, desde 2012, nós entramos numa nova era, agora já estamos mais dentro do que fora, e o que aconteceu é que a frequência energética do planeta hoje, ela está mais alta, mais elevada, tanto é que nós temos um dia que antes a gente tinha 24 horas, se nós formos prestar atenção, esse dia hoje está em 16 até 14 horas, que eu já ouvi falar sobre isso, né? E isso está causando em muitas pessoas muitos distúrbios, né? Eu mesma sinto em mim certos distúrbios com relação ao horário, não conseguir, achar que não consegue fazer as coisas naquele tempo que precisava fazer, e aí é que surge a ansiedade, entendeu? Eu me programei para fazer tantas coisas dentro deste dia, e o que aconteceu, eu não fiz nem metade. E aí, se convencionou dizer que isso é porque as pessoas passam mais tempo na internet, no computador, tem muito mais informações na cabeça chegando, e faz com que as pessoas não percebam como ocorrem as coisas no seu dia. Só que tem isso, mas tem um outro, uma outra coisa, tem uma a mais, que é a frequência energética do planeta. E todos nós estamos ali, tentando nos equilibrar nesta frequência, e aí é uma coisa, Doreen, que tem acontecido comigo. Agora eu vou contar aqui para a TV, e é uma questão que eu percebi. Desde que eu parei de tomar essa medicação, eu tenho tido, eu estou dormindo, parece que eu durmo, apaguei, não sei nem onde estou. Mas quando eu volto, e hoje de manhã, inclusive, eu estava comentando isso em casa, quando eu volto, eu volto naquela coisa de como quem estava sendo afogada, e aí voltou, isso. E aí, isso também deve ter uma explicação, né? Ainda não fui atrás, mas o certo é que essas questões todas, hoje, estão mexendo conosco. E aí, você me perguntou, das minhas, das técnicas, que técnicas que podem ajudar? Hoje eu trabalho com a radiestesia radiônica, e aí eu incluo a mesa quântica estelar, nesse processo também, né? Mas eu faço todo um diagnóstico... Vamos voltar, radiestesia, muita gente não sabe o que é, inclusive, explica um pouquinho, hein? Ah, sabe como é que eu explico radiestesia para as pessoas? Vamos lá. Para os antigos, principalmente. Isso. Você já lê, antigamente, as pessoas tinham que procurar água, né? Fazer poço, procurar água, não tinha sabésp, não tinha água vindo na torneira. As pessoas tinham que cavar, comprar um terreno, cavar seu poço, ir ali, montar com saril, subir a água e tudo mais. Aí o que acontece? A radiestesia, ela é conhecida, inicialmente, pelas pessoas como uma vareta de marmelo para ajudar a achar água, porque com essa vareta você consegue identificar os poços, a energia de água que vibra. Mas a radiestesia não trabalha só com isso, né? E aí é importante que a gente saiba e se entenda e se compreenda. Nós somos energia pura. Certo. Somos um corpo energético, vivendo dentro de um corpo físico, porque estamos neste planeta. E para viver neste planeta, a gente precisa do corpo, da matéria. Certo. E aí, a radiestesia nada mais é do que o trabalho com o pêndulo, dentro de um relógio, dentro de uma gráfica. Até na mão dele, eu posso aqui, com o pêndulo, fazer perguntas sobre o estado de saúde dele em alguma área, alguma situação que ele está passando, algum bloqueio energético. E isso é utilizado na mesa plântica estelar. Certo. Como também é usado na radiestesia. Só que eu tenho um trabalho de radiestesia, que é chamado A Mesa Psitron, junto, que faz um diagnóstico das energias externas que nos influenciam. Certo. Você é, para mim, uma energia externa. O seu pensamento pode me atingir. E isso significa que existe um pensamento direcionado a mim, que pode me atingir para o bem ou para o mal. Certo. E existem os meus próprios pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, que também vibram. E aí, a gente se bagunça todo nessa história, né? Porque aí a vida começa a dar errado, você acha que foi macumba que o vizinho fez, que o ex-marido fez alguma coisa, que a mulher do ex-marido, que não sei o que, que isso e aquilo. E, na verdade, maior parte das vezes, o desequilíbrio está em nós. E nós, em desequilíbrio, faz com que energias externas que venham, sejam direcionadas a nós, entre e bagunça a nossa vida. Por isso que as pessoas dizem, mantenham a vibração elevada, procurem pensar coisas boas, procurem não assistir aqueles programas ruins de matança, de guerras e brigas. E aí, assim, a radiestesia nada mais é do que a identificação dessas vibrações positivas ou negativas no campo da pessoa, no campo energético da pessoa. E aí, no caso, vou falar da mesa quântica estelar, porque eu vim aqui por causa da mesa quântica estelar, lá ela faz o mesmo papel, né? Eu me conecto com a mesa, conecto o meu cliente e, a partir da ferramenta central ou do portal, eu vou identificar quais são os bloqueios que esta pessoa tem, sejam eles externos ou internos. E aí, a gente vai orientar esse cliente para que ele consiga trabalhar isso com ele mesmo, né? A mesa, como a radiestesia, outras técnicas, limpam e limpam só 50%, né? Eu digo só 50% porque a gente não faz milagre, gente. Terapeuta não faz milagre. Oração, padre, pai de santo, guia, seja lá o que for, não faz milagre. Se você, eu, ele, não estivermos primeiro com a força e com a energia para mudar as coisas. Se a gente não estiver numa sintonia boa e positiva e com aquele impulso para fazer a transformação, o trabalho que eu faço, que ele faz com o trabalho dele também, vai atingir uma parte, né? Vai chegar até 50%, 60% e o ponteiro vai ficar ali, assim, né? Porque precisa que a pessoa comece a mudar. Entendi. Silvia Luz, o nome seu no Instagram, em todo lugar, está Silvia Luz? Está Silvia Luz, terapeuta. Então, Mária, está Silvia Luz, tá? É só você procurar ela no Instagram. Qualquer coisa, está o telefone do TV Galáctica, você pode entrar em contato no WhatsApp, que eu passo o telefone da Silvia Luz ou da Cleide também. Isso. Tá bom? E você me falou, outra terapia que você trabalha, qual que é? Olha, hoje eu trabalho com radiestesia, trabalho com a mesa, com o tarô. Só que o tarô dentro de uma proposta de orientação terapêutica. Explica aí. Gente, o tarô é outra coisa que as pessoas acham, ah, é uma arte adivinhatória. Não é. Também é uma questão energética. Por quê? Se eu abro, se eu embaralho as cartas e a pessoa faz uma escolha de uma carta, é a energia dela que está me mostrando qual é o tema que se envolve a questão que ela está trazendo. Nós somos atraídos energeticamente. Ninguém vem até nós se não for atração energética. Ninguém se afasta de nós se não for repelido energeticamente. Eu não fui morar em Jundiaíba à toa. Tem uma atração energética com a cidade. Lógico. Eu não saí de São Paulo à toa, porque havia uma repulsão energética. Então, o tarô, ele nada mais faz do que me dar informações sobre aquilo que eu estou vendo dentro do trabalho da mesa ou da radiestesia. Fora isso, eu trabalho também com a leitura de linha de mãos. Certo. Porque a leitura de linha de mãos, a linha das nossas mãos, é um mapa da nossa alma, da nossa vida. Aqui nós temos o nosso potencial, na mão esquerda, para quem é destro. E na mão direita, nós temos a nossa realização, que você está conseguindo fazer. Então, eu olho, muitas vezes eu estou fazendo a mesa, e aí sai uma ferramenta, eu olho assim, deixa eu olhar a sua mão aqui, só para eu confirmar uma coisa. Também tem essa mania. Tem essa mania. E aí eu vou e está lá na mão da pessoa, aquela informação. Verdade. Então, assim, traumas, sonhos, dificuldades na vida, cortes amorosos, cortes de vida, está tudo na linha da mão. Então, isto é como uma árvore que vai mostrando exatamente o que a pessoa tem construído na sua vida. E eu vou falar uma coisa, eu fui fazer uma acupuntura, e a pessoa falou, eu estava com dor no joelho, muita dor no joelho, e eu estava sentindo que o coração estava inchado. Foi o que tinham falado quando eu tive dois infartes. E a pessoa falou, vou fazer acupuntura, fez nas mãos. Você sabe que foi ótima a acupuntura nas mãos? Eu, por exemplo, toda vez que vou fazer, eu quero fazer nas mãos. Será que é melhor que no crânio? Olha, eu sei que foi ótimo. Você falou, levando nas mãos, eu lembrei dessa história. Não, pois é, mas são terminais energéticos. Então, foi ótimo para mim. Terminais energéticos, né? Eu acho que a acupuntura é uma arte milenar, é uma medicina milenar. Eu, hoje, nunca fiz a acupuntura nas mãos, mas eu faço no crânio, com a Carla, lá em Jundiaí, com a Carla Rocha, que está até me tratando aqui com as questões de dores no corpo. Mas, assim, as mãos, a gente tem todas as terminações nervosas aqui. E aí, isso aqui é uma antena. Os nossos dedos são antenas energéticas. Então, a gente pode olhar para uma mão e ver que tipo de pessoa é essa. É uma pessoa de água, cheia de emoções, que entra, qualquer coisa envolve a pessoa, chora muito. Ela se envolve com as emoções do ambiente. É uma pessoa de terra, ligada às questões mais terrenas. Não acredito muito nesse exoterismo. Você está falando aí em exoterismo, não. Eu acredito no pão, pão, queijo, queijo. Eu acredito em trabalhar e ganhar dinheiro. Isso que você está falando aí não é terra, né? Inclusive, pessoas de terra têm poucas linhas nas mãos, né? Porque são pessoas muito concretas. Fogo. Pessoas de fogo, mão quente. Ocha! Pessoas de fogo. O fogo, ele é um ser que quando ele entra no ambiente, ele transforma. Seja para o bem ou seja para o mal. Você já viu. Preciso falar nada. Só a Maria. Fogo, fogo, fogo. Fio de algum. É. E também tem as pessoas de ar. As pessoas de ar estão buscando sempre. Às vezes, estão em dificuldade de aterrar. São muito sonhadoras. Então, só por pegar na mão da pessoa, pelo calor, pela textura, a gente já sabe. A personalidade da pessoa. Isso faz parte da estrutura de personalidade dela. Agora, a linha das mãos, elas vão mudando. Para quem não sabe, linha de mão muda, cresce, cria ramificações. Por isso, é muito fácil identificar um bloqueio na vida de uma pessoa, uma mudança de rumo de vida. É possível identificar também questões amorosas no sentido de bloqueios amorosos. Porque o pessoal chega assim. Aí, então, eu não consigo namorado, não consigo me entregar a ninguém. Aí, você olha na mão da pessoa, você vê que a pessoa não acredita no amor. A pessoa não se acha capaz de amar e ser amada. Porque tudo é uma questão de você desejar e saber que você pode. Mais do que merecimento, a gente estava aqui, o Will estava ouvindo a Cleide falando. A gente deixa de conquistar as coisas, pessoal, porque nós nos sabotamos. A gente pede, faz um pedido ao universo, ao pai, seja lá, a um guia, uma entidade espiritual. E aí, chega na hora de receber. Ai, não era bem isso que eu queria. Ai, mas será que é isso? Ai, quero emprego, né? Quero emprego. Não, preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Vem uma proposta de emprego. Mas essa proposta de emprego, pressupõe trabalhar no final de semana, fazer algumas horas extras. Às vezes, tem que, por um período, viajar duas horas e tudo mais. Ah, não, é longe. Não, não era bem isso que eu estava querendo. Não. E aí, nega. A pessoa deixa de receber. Entendi. Então, nós deixamos, muitas vezes, de ter coisas na nossa vida, porque nós bloqueamos. Nós lançamos um pedido e depois achamos... E é muito fácil a gente jogar a culpa dos outros, né? Nunca a gente falar que a culpa é nossa. Tranquilo. Não, ai, eu já sempre escuto assim, porque Deus não quis que fosse assim. Ah, se eu não pagar aqui, eu pago lá em cima. Escutamos muito isso, né? É. Não, eu fico até brava, porque as pessoas adoram pôr a sua própria vida na mão de outras pessoas. E a vida é nossa. As escolhas são nossas. E aí, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu não estou bem como eu queria, é porque eu não estou me dando oportunidade e eu estou fazendo escolhas difíceis. Que estão me levando a esta situação. A culpa não é de Deus. A culpa não é da minha mãe. A culpa não é do meu pai. Não é do meu vizinho. Não é do meu ex-marido, do meu ex-namorado. E seja lá o que for. Entendeu? É verdade. A gente tem que assumir nossas responsabilidades. E qual mais terapia que você trabalha? Eu sei que tem várias. Sim, tá. Estou cutucando você para saber, porque o pessoal está perguntando muito sobre você, o seu número, o seu nome que você usa. Então, a gente tem que estar falando, né? Bom, eu digo que eu sou terapeuta energética e vibracional. Trabalho com radiestesia e radiônica. E as terapias de outras, se a pessoa precisa de algum complemento, outro, eu vejo na mesa ou na radiestesia. E aí, você falou assim, você trabalha com margem? Trabalho. Trabalho, se for necessário, dentro daquilo que o pessoal chama de trabalho espiritual, eu faço. Ah, inclusive você entrou num tema. Legal, porque muita gente não me entende. Às vezes eu falo, eu falo para as pessoas, eu falo magia, só quebra com magia, dependendo do que for. O que você me fala sobre isso? Porque às vezes, até eu mesmo posso me atrapalhar às vezes para explicar. Mas é bom a gente entender de alguém mais sábio. Então, o que é magia, né? Magia nada mais é do que a movimentação das energias. Tem pessoas que vão movimentar essas energias de forma elemental. E eu acho que todas as religiões movimentam magisticamente as coisas. Quando se consagra uma hóstia numa missa, você está fazendo magia, porque você está transformando uma hóstia no corpo e no sangue de Cristo. Se você vai trabalhar com uma vela, fazer uma oração utilizando uma vela, você está fazendo uma magia. Se você está pensando alguma coisa de bom para alguém, ou mesmo de mal, você está mandando uma magia mental. Então, magia é uma coisa natural no ser humano. Por quê? Magia nada mais é do que a movimentação, a mobilização de energia. Seja ela de forma elemental, usando elementos, ou de forma mental. Pela mente. E as pessoas fazem magia o tempo todo. Sabe aquela história do olho gordo? Não, como é que é que o pessoal chama? Inveja, olho gordo, simpatia, mal olhado. Simpatia, simpatia, né? Nada mais é do que magia. Ontem, uma pessoa que eu conheço virou para mim e falou assim, Dona Silvia, se eu pudesse, se eu tivesse uma pessoa, eu queria fazer uma simpatia para ganhar na megacena. Eu queria assim, simpatia para ganhar na megacena, se fosse possível. Então, todo mundo estava rico, né? Então, as pessoas, sem perceber, estão o tempo todo movimentando energia para o bem ou para o mal. Uma oração é magia. Certo. Só que ninguém dá esse nome. Porque se atribuiu dizer que magia é coisa de umbandista, é coisa de candomblesista, é coisa das feiticeiras da Uica, é coisa do demônio, seja lá o que for. Mas, mesmo aquele que se senta no banco da igreja todos os dias, ali, rezando o Pai Nosso, né? E ele também faz a magia. Eu cantava no coral, quando comecei no Cadecismo, aí eu cantava, pensamento é energia, pura energia, né? Exatamente. Pensamento é energia. Energia, e você lança. Agora, sabe aquela história assim, ah, mas o cara me lançou uma praga. Certo. Praga, né? Uhum. Eu peguei. Pegou por quê? Porque você tinha sintonia, cara. Essa coisa, né? Dorinho, eu acho que assim, a vida da gente, nós temos altos e baixos. Certo. O tempo todo. Somos seres humanos no planeta. E várias questões nos desequilibram, né? A começar a autossabotagem, a crença limitante, o medo, a culpa. Tudo isso não é uma coisa exclusiva dos outros. É nossa, minha, sua. Todos nós temos isso. Uns em maior e menor grau, porque quem já está entendendo o processo já vai controlando. E são exatamente esses momentos em que eu estou triste, frustrada, me sentindo culpada, decepcionada, é que baixa a minha vibração e aí se encampa uma energia negativa que faz eu, às vezes, reforçando eu me sentir não próspera, infeliz, perder o emprego, perder a casa, não conseguir pagar a conta, ter dívida no banco. É verdade. E muitas pessoas, é porque elas acreditam, eu estou com magia, eu estou com não sei o que. Exato. Por exemplo, a pessoa, é que nem a pessoa fala assim, o meu ex-marido, se ele é seu, então não é mais meu. É a pessoa que conviveu comigo. É, ou pai. O pai dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Não é por isso? Exatamente. Mais ou menos isso? Eu trabalho muito com essa questão assim, ajudando as pessoas a entender que a gente cria a nossa própria realidade. Se você não se acha capaz, você não vai ser capaz. Se você diz assim, ai, mas esse negócio é muito difícil, ai eu não vou conseguir, ai isso é impossível de acontecer. Você já está criando isso. Quer dizer, você quer ter dinheiro, mas quando o dinheiro vem, e aí eu vou falar, eu quero falar um pouco dessa energia do dinheiro, porque as pessoas abominam o dinheiro de certa forma. Quer ter dinheiro, quer ter dinheiro para pagar a conta, para pagar o cheque especial, para comprar a casa, ter aquele carro que o vizinho tem. Mas assim, mas ao mesmo tempo diz, ai, dinheiro não traz felicidade. Ah, veja a situação, o cara é rico, mas não tem amor. Só que se esquece que o dinheiro na nossa vida é o que nos permite ser quem eu sou. Nós somos. Nós comemos, nós dormimos, nós bebemos, nós viajamos, né? Nós passeamos, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho através da energia do dinheiro. Isso. Exato. E aí, quando a gente começa a dizer que essas coisas, ah, eu só quero o suficiente para pagar minhas contas, minhas dívidas, você só vai ter dinheiro para pagar a dívida, gente. É verdade. Você só vai ter dinheiro, nunca vai ter dinheiro sobrando na sua vida. E muita gente vem nos procurar, né, Doninho? Isso. Querendo resolver problema financeiro, querendo resolver problema amoroso, querendo resolver problemas de relações com família, né? Agora, se a própria pessoa não acredita que ela é capaz de ser amada, que ela é capaz de amar, ela não vai conseguir amar. Isso é verdade. Se a pessoa não acredita, não crê que ela pode ganhar mais do que está ganhando agora, ter um emprego melhor, fazer um... Se ela acredita que está numa crise, ah, o Brasil está em crise. E ela vai entrar na crise junto com os outros. Gente, os outros perguntam assim, você está sem dinheiro? Não, meu dinheiro está investido. É que não está o momento certo desse dinheiro que serve para mim, porque eu fiz um investimento para daqui um ano, para daqui dois anos, para mim ficar bem. Exato. Então, você está... E a Cleide também falou uma coisa muito legal, né? Quando você projeta um desejo, uma intenção, você tem que ter o tempo de preparação para que aquilo venha para você. Não é para amanhã. Essa história de que, ah, eu fiz a mesa, então minha vida tem que mudar a partir de amanhã. Se você estiver já numa vibração que te traga aquilo que você está buscando, você pode conseguir amanhã. Caso contrário, tem que limpar. Você demorou anos para estragar a sua vida, para deixar a sua vida do jeito que está, e aí quer. Vai no terapeuta e quer sair de lá com tudo resolvido. Então, precisa sim, esperar, ter o tempo de espera. Por isso a mesa quântica estelar diz assim, só pode ser possível fazer mesa de três em três meses. Porque primeiro precisa limpar toda aquela sujeira da vida da pessoa, né? Que ela acumulou todas as coisas. Depois, ela começar a receber parte daquilo que ela está buscando. Mas ela tem que fazer a limpeza dela. Certo. Silvia, a gente está assim com cinco minutos para você falar à vontade sobre o seu trabalho, sobre os seus endereços. Porque, olha, voa. Você viu o horário? Eu vi. Voou? Eu não estou vendo nem o horário. Voou? Então, gente, olha. Eu estou em Jundiaí. Eu não trabalho só presencialmente. Eu trabalho à distância também. Trabalho no Brasil todo. Tenho clientes do lado, fora do Brasil. Para mim, tanto faz trabalhar presencialmente ou à distância. Eu gosto de trabalhar presencialmente e gosto de trabalhar à distância. E posso garantir que não há diferença nenhuma nem para mim nem para o cliente. Essa situação. Então, eu faço os atendimentos. Eu dou aula de reiki. Eu sou professora de reiki. Sou mestre em reiki. Reiki Mikauzui. Certo. Eu fiz, hein? Fiz um e dois. Você fez um e dois. E hoje eu sou professora de reiki. Também dou curso de mesa quântica estelar. Fiz o curso com a Patrícia Varo. Depois fui formada professora junto com o Rodrigo Campos. O Rodrigo de Aldebaran. Eu nunca sei se é Campos ou Aldebaran, mas... Meu parceiro querido, que é mais novo que o meu filho mais novo. E eu amo ele de paixão. Depois, tem o curso de quirologia. Tem curso de tarô. Eu não sou uma pessoa de formar grandes grupos. Se a pessoa vem a mim e quer aprender, eu não nego o ensino. Eu não preciso formar turma. Se a pessoa vem e eu quero aprender, então vamos ver que dia e horário você quer. Eu faço isso. Porque é assim, eu estou trabalhando no despertar. E se alguém vem a mim, é porque ela está despertando para alguma coisa. Então, estou eu aqui. Eu vou lá e faço. Gente, é que nem aqui o meu programa. O meu programa é feito para vocês. Então, se o programa da TV Galáctica é abertura, a abertura da consciência, expansão da consciência, ufologia, espiritualidade, eu tenho que estar trazendo vários terapeutas aqui, eu tenho que estar trazendo várias pessoas para vocês conhecerem. De repente, o Dorin, olha, ele atende com a mesa cósmica cigana, mas eu quero passar com a Silvia porque eu senti uma energia estelar, com a mesa estelar. Então, gente, é isso que eu quero. Muita gente pergunta, mas Dorin, por que você traz um monte de... Eu recebo várias mensagens assim e eu falo, gente, o mundo é muito grande. Eu tinha falado no começo. E hoje a gente tem que estar formando vários soldados para estar aumentando a frequência de vocês, que ainda não são terapeutas. E às vezes tem vergonha de procurar um terapeuta, tem vergonha de procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque você acha que você é louco. Você não é louco. Simplesmente você está procurando uma ajuda para no futuro você poder ajudar alguém. Porque hoje, eu tinha epilepsia quando eu fui no kardecismo. O que era que eu tinha? Distúrbio espiritual. Quantas pessoas têm distúrbio espiritual e têm vergonha de procurar um terapeuta, vergonha de procurar alguém para conversar. Estou errada? Não, não, está certíssimo. A gente tem que ter a humildade de dizer que o fato de você ser terapeuta ou ser um sacerdote não faz você uma pessoa muito melhor que as outras. É verdade. Todos nós estamos aqui para aprender e evoluir. E às vezes, assim, eu acabei de conhecer o Dorin e aqui estou aqui com ele. E de repente eu percebo que ele pode me ajudar em determinada questão. Por que não procurar? A gente tem que ter a humildade. É lógico. Eu estou aprendendo aqui. Eu não estou evoluída, não. Eu estou aprendendo como todos os outros. E a outra coisa é a frequência energética. Eu sou uma pessoa que digo, eu não tenho clientes nem alunos para ficar pendurado como chaveiro comigo. Lógico. Teria um teu eirinho. Quer dizer, eu passo um tempo na vida da pessoa, ajudo a pessoa a trilhar uma estrada dentro de um caminhar, dentro de um período. Depois, ela vai encontrar um outro mestre que vai fazer o caminho dela adiante. Como eu tive muitos mestres, muitos professores. E vou encontrar muitos ainda pela minha vida. Mas, assim, cada uma dessas pessoas foram importantes para mim naquele momento, naquele despertar. Certo. Então, nós estamos sim numa época em que as pessoas estão sendo chamadas, muitas pessoas estão sendo chamadas a despertar. Isso. E é o nosso papel. É lógico. E cada um com a sua frequência energética, né? Então, não é porque gosta mais do Dorinho do que da Silvia. Não. A frequência do Dorinho pode ser diferente e estar mais alinhada com a frequência energética daquela pessoa. Passa um tempo, ela já está... Poxa, eu quero conhecer o trabalho da Silvia. É a outra frequência, mas ela vem, passa um tempo comigo e depois vai procurar outro, gente. E vai indo. E a vida é isso. É lógico. Gente, eu falo para a minha esposa, a gente cria filho para o mundo. Não é para a gente. Porque os nossos filhos, eles querem ter a família deles, eles querem ter a vida deles. E assim são vocês que a gente dá curso, a gente atende. Na hora, vocês são nossos filhos, mas também a gente ajuda vocês a enfrentar o mundo. Só que o pessoal não quer soltar, né? É, você deseja, mas não quer soltar. Ai, eu quero ter filho. Eu estou criando meu filho para o mundo. Ai, mas não. Ai, não vai embora. Ai, vai morar ali do lado. Não, gente, solta. Eu estava falando para o Dorinho que eu fiz um saldo de paraquedas, né? Para isso. Para soltar. Soltar. Certo. E eu acho que é isso. A gente precisa se desapegar de uma série de coisas. A gente não nasceu grudado com ninguém, nem com os nossos pais, nem com os nossos companheiros ou companheiras. A gente está vivendo uma jornada. Agora, se a gente ficar preso àquilo, a gente não se reconhece, não busca o nosso caminhar. Então, é isso. Eu fui casada há 25 anos e eu fui muito feliz nesses 25 anos, mas a minha estrada mudou. A dele seguiu um caminho, eu segui o outro e está tudo certo. Tivemos dois filhos maravilhosos e cada um está seguindo o seu caminho. Então, é essa coisa. Viva a vida de forma leve, solta. Não se prenda a nada, nem a ninguém. E eu digo mais, aprenda a ouvir o seu eu interior. Aprenda a se conectar com o divino e a ouvir a voz do divino em você. Porque o divino está aqui. Você só precisa se conectar e saber que você está ali e que ele vai te orientar e te levar ao caminho que você precisa. Isso, é verdade. Silvia, a gente está em cima da hora. Queria que você deixasse seus telefones, seus contatos. Bom, meu telefone é 11, atendo pelo WhatsApp em qualquer momento, 11-99605-3230. Vocês me acham no Instagram e no Facebook como Silvia Luz Terapeuta. E o meu site é o www.silvialuz.com.br Estou em Jundiaí, mas eu atendo no mundo inteiro, gente. É isso. Quero te agradecer. Em nome de toda a família galáctica. Em nome de toda a TV galáctica. E deixando um recadinho para vocês, pessoal. Amanhã, programas novos aí, nós vamos ter o Ariel, nós vamos ter também o Celso, que vai começar amanhã. E não percam amanhã o programa Nave Galáctica e também o programa Nave Chele Gil. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Gratidão, viu, Silvio? Beijo. Beijo para você, querido. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Patrícia, turma da Mesa Quântica Estelar. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.